Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Você percebe que, mais uma vez, o Padre André, com alegria, está aqui com você para poder partilhar um pouco das reflexões com toda a nossa arquidiocese por onde os sinais da nossa TV Nazaré podem chegar a você, caro irmão, cara irmã. Neste tempo que Dom Alberto, nosso arcebispo, está então participando da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontece em Aparecida neste período. E, portanto, já daqui nós queremos desejar a Dom Alberto, a Dom Teodoro, que irá participar também, os nossos bispos, votos de que, de fato, a participação na Assembleia Geral seja um profundo momento de comunhão com todos os bispos do Brasil inteiro para as decisões tão importantes para a vida da nossa Igreja e das quais também todos nós acompanharemos com a nossa oração e com a nossa vida. E, enquanto ele estará, então, na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, lá em Aparecida, nós estaremos aqui juntos para poder partilhar da nossa fé, das nossas experiências, da nossa vida e, de qualquer forma, poder também chegar até você, meu irmão, minha irmã, naquilo que diz respeito a tudo que nós acreditamos na espiritualidade profunda que vivemos no nosso dia a dia. Nós pensamos de poder, já que vivemos esse bonito tempo da Páscoa, na qual nós recordamos a ressurreição de Jesus, poder falar um pouco sobre qual é a importância da ressurreição de Jesus na nossa vida. Qual a importância da ressurreição de Jesus naquilo que diz respeito ao nosso dia a dia e à nossa fé. Todos nós sabemos que a ressurreição do Senhor é um fato histórico, atestado pela Sagrada Escritura, que é o fundamento da nossa fé. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vivemos, é sempre relacionado ao aspecto da ressurreição de Jesus. Os apóstolos pregaram a ressurreição de Jesus. E assim, dessa forma, então, nós entendemos que a ressurreição de Jesus é, de fato, algo intrínseco no dia a dia e na vida das nossas comunidades, das nossas paróquias e da nossa igreja, de um modo bem geral. E assim, então, nós iremos percorrer um pouco sobre a ressurreição de Jesus nos vários aspectos da Sagrada Escritura. Todos nós sabemos, então, que tudo aquilo que nós vivemos na liturgia, nós acabamos de viver a grande Semana Santa, onde nós percorremos aqueles últimos momentos da vida de Jesus antes da sua ressurreição. Nós, no Domingo de Ramos, então, entramos na profundidade da entrada de Jesus em Jerusalém, da qual ele, então, faz essa entrada em Jerusalém, já naquele tempo, no período da Páscoa Judaica, para que depois, então, pudesse se encontrar com os discípulos para a ceia, depois pudesse ser julgado, ser condenado à morte, morrer na cruz, para que lá, na cidade de Jerusalém, então, ele ressuscitasse. O Domingo de Ramos serviu para nós, em nossas procissões, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, para podermos lembrar que Cristo é acolhido por aquele povo de Jerusalém que possuía um certo reconhecimento da sua pessoa. O aclamaram como rei, osana ao filho de Davi, dizer, filho de Davi, de fato, dava uma importância muito grande do ponto de vista judaico, porque Davi, um grande rei, apreciado pelo povo judeu e do qual foi o modelo dos reis posteriores a ele e dos quais, então, todos aqueles que tinham descendência de Davi, então, eram considerados, de fato, muito importantes na espiritualidade judaica. E, dessa forma, então, poder reconhecer Jesus como filho de Davi e aclamá-lo com Rosana significava um certo reconhecimento na pessoa e na identidade de Jesus. Porém, nós vimos que, nessa entrada de Jesus em Jerusalém, acontecem diversos aspectos dos quais, hoje, nós recordamos, justamente nesse período da Semana Santa que nós vivemos. É Jesus que, por exemplo, no tríduo pascal, assim considerado, que compreende a quinta, a sexta e o sábado santo. Na quinta-feira, nós acompanhamos o nosso arcebispo, Dom Alberto, que junto conosco, na catedral, nos reunimos com todo o clero da arquidiocese, também nas nossas dioceses, nós tivemos também, em determinadas realidades, a missa do Crisma, dos santos olhos, dos quais é a oportunidade que o bispo tem para reunir com os seus sacerdotes e, juntos, nós renovarmos os nossos compromissos sacerdotais. Por que nós renovamos os nossos compromissos sacerdotais? Porque nós, então, entendemos que, naquela quinta-feira, Jesus instituiu o sacerdócio e a Eucaristia. E, dessa forma, então, nós, quando reunimos com o nosso bispo, nós estamos fazendo memória daquele sacerdócio, daquela quinta-feira santa, na qual Jesus reuniu com os seus discípulos e, dessa forma, então, ele, depois, lavou os pés de seus discípulos, ceando com eles. E, assim, nós temos, então, o sacerdócio e a Eucaristia. É por isso que, à noite, nas nossas comunidades e nas nossas paróquias, nós, então, recordamos, naquilo que é chamado Missa da Ceia do Senhor, a lavagem dos pés, ou seja, o lava-pés, para recordar aquele gesto que Jesus fez de poder lavar os pés de seus discípulos. E, assim, então, depois da quinta-feira santa, como vocês perceberam nas vossas paróquias e comunidades, se tira o Santíssimo Sacramento do Sacrário e, então, se leva em procissão para um lugar à parte, onde ali possa ser adorado. Em diversas realidades de nossas paróquias e comunidades, esta Eucaristia, ela é adorada, ela é justamente contemplada, a Eucaristia, até meia-noite, então, durante toda a noite, mas, o importante é que, na liturgia, se fica com o Senhor, se vigia com o Senhor. Para recordar que, na noite, depois que Jesus vai, sai da ceia, Ele, então, no Getsemane, na agonia, na qual Ele faz aquela bonita oração que nos dá o apóstolo São João, no São Evangelho, Ele pede aos discípulos, ficai aqui e orai, vigiai comigo, para não cair-lhes em tentação. E, assim, dessa forma, então, nós vigiamos com Jesus liturgicamente, justamente levando a Sagrada Eucaristia para um lugar à parte. A partir daí, então, nós entramos na Sexta-feira Santa, onde, tradicionalmente, nós fizemos a Via Sacra, percorremos os caminhos do sofrimento de Jesus nas 15 estações, que, então, nos recordam aquela via da qual Jesus atravessou, carregando a sua cruz, depois do julgamento de Pilatos, para que pudesse, então, ser morto naquela cruz. Jesus, então, na cruz, Ele morre, e na Sexta-feira, então, há o grande silêncio em toda a terra. E você percebeu que, liturgicamente, nós, então, fizemos o que é chamado de celebração da paixão e morte do Senhor. É o único dia no ano em que não se celebra a Santa Missa em nenhuma parte do mundo. Por que não se celebra a Santa Missa? Porque, justamente, nós recordamos que, com a morte, o Senhor não está mais conosco. E, assim, então, o que significa a morte? A morte é a ausência de vida. E o Senhor, sendo a vida, não estando mais conosco, nós não o temos. E, então, nós recordamos, neste dia, somente, a celebração, na celebração da paixão do Senhor, a liturgia da palavra, onde se faz a narração da paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João. Depois, nós percorremos, ali, na oração universal, onde se faz a oração por todas as categorias nas quais nós fazemos parte e das quais nós queremos que as nossas orações, então, cheguem, sobretudo, naquele momento, ali, da nossa celebração. Depois, no terceiro momento dessa liturgia, da paixão e morte do Senhor, nós temos a adoração da Santa Cruz. Por que a adoração da Santa Cruz? Porque nós acreditamos, como cristãos, que foi por aquela cruz, por aquele instrumento, que Cristo nos salvou. não significa que nós adoremos o sofrimento, nós adoremos a humilhação, ou então, nós estamos exaltando o sofrimento, a violência com a qual Jesus, Ele, então, sofreu pelos nossos pecados. Porém, naquele momento da adoração da Santa Cruz, nós reconhecemos que foi por meio dela que Ele, então, nos salvou. E dessa forma, como todo e qualquer instrumento que no corpo de Jesus foi santificado, então, aquela cruz, com a sua presença, também foi santificada, foi naquele instrumento que Ele nos salvou. E assim, então, nós, ali, por último, fizemos a distribuição da Sagrada Comunhão. A Sagrada Comunhão, que foi justamente consagrada na quinta-feira, porque devido a não ter missa na sexta-feira, então, na sexta-feira, nós fazemos o rito da comunhão, nós comungamos, e assim, então, temos a bonita tradição de poder levar Jesus até Jesus morto, a imagem de Cristo morto em procissões, e diversas paróquias e comunidades fazem, então, esse bonito gesto de poder levar Jesus na sua imagem, recordando o seu corpo, recordando que Ele realmente está sem vida. E a partir daí, meus irmãos e irmãs, nós, então, entramos, depois, ainda, neste grande silêncio da sexta-feira, o Senhor que não está mais conosco, entramos no grande Sábado Santo. O Sábado Santo que significa, justamente, o dia, a transição da sexta para o primeiro dia da semana, que é o domingo, no qual, então, nós fazemos a Vigília Pascal. Esta Vigília Pascal, que, então, nós iremos explicar no próximo bloco do nosso programa, e toda essa explicação, todo esse percurso feito na nossa Semana Santa é para que nós cheguemos, então, àquilo que queremos conversar, que é o aspecto fundamental de nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Para você que nos acompanha a partir de agora, você está percebendo que não é Dom Alberto que está aqui, mas uma vez, Dom Alberto me deu essa oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã, ele que está participando da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que está acontecendo em Aparecida, esse bonito momento em que todos os Bispos do Brasil estão reunidos em Aparecida para tomar as decisões necessárias e as reflexões pastorais para a vida da nossa igreja no Brasil e o modo também de poder, nesse período, encontrar com seus irmãos bispos e assim poderem também refletir e rezar um pouco em base a tudo aquilo que eles vivem nas suas diversas dioceses. É um momento, de fato, de profunda comunhão de toda a igreja, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, da qual, então, é a reunião de todos os bispos do Brasil e que essa conferência, então, define aquilo que são as metas pastorais e toda a reflexão da vida da igreja aqui no nosso país. Nós, então, estamos conversando sobre aquilo que acabamos de viver, que é a Semana Santa, já vivemos o segundo domingo da Páscoa, estamos nesse tempo pascal, onde estamos recordando numa só festa o aleluia que nós repreendemos depois de 40 dias em que nós não o dissemos nas nossas liturgias, o aleluia que para nós é justamente a aclamação da vida que retorna de Jesus que está no meio de nós. E explicava, então, um pouco do que é o tríduo pascal, fazendo esse percurso daquilo que nós vivemos em nossas paróquias e comunidades, para que, assim, dessa forma, então, nós possamos entrar naquilo que queremos agora, que é a espiritualidade da ressurreição, vivida do ponto de vista da nossa fé. Nós vimos que, da quinta-feira, onde recordamos o sacerdócio da Eucaristia, Jesus que, com seus discípulos, reúne para poder fazer a ceia judaica da Páscoa, recordando a Páscoa judaica, ali o lava-pés, do qual ele fez esse bonito gesto com os seus discípulos de poder, então, lavar os pés, recordando que a Eucaristia também é serviço, é ação no dia a dia e que a fé, então, sem obras, ela é morta, como diz a carta de São João. Ou seja, é uma reflexão que podemos fazer também para poder ainda mais enriquecer esta tão importante imagem da ceia, da qual Jesus, então, naquele momento, consideramos que institui o sacerdócio e a Eucaristia e, então, lava os pés de seus discípulos. Na sexta-feira, nós recordamos a morte do Senhor, é o Senhor que, então, morre na cruz e, ali, então, na liturgia, nós vimos que o Senhor não está conosco. Então, é um dia, de fato, de muita austeridade, até mesmo do ponto de vista litúrgico, nós tiramos tudo aquilo que está nos nossos altares, nas nossas igrejas, cobrimos as imagens, cobrimos os crucifixos, tanto para recordar que este dia, realmente, para nós, é um dia no qual, de fato, Cristo morreu. Cristo foi a mansão dos mortos, como nós sempre professamos na nossa profissão de fé. E nós chegamos, então, ao sábado, ao sábado santo, que é justamente a celebração da grande vigília que se faz já da Páscoa do Senhor. E aqui, então, é que nós gostaríamos já de poder entrar. Por que a vigília pascal? Por que o sábado nós, então, fazemos todo o rito da luz, o sírio pascal? E por que no sábado, que antecede já o domingo de Páscoa, nós fazemos, então, já, nesse momento, o anúncio da Páscoa do Senhor, o anúncio da sua ressurreição. Então, na vigília pascal, nós percebemos que a igreja está toda no escuro, então, a liturgia prescreve que se esteja no escuro. Por que o escuro? Justamente para recordar que nós estamos ainda imersos na morte de Jesus, ou seja, morte, ausência de vida, ausência de luz, ou seja, todas as interpretações sobre a morte das quais nós temos, então, aquele momento na liturgia da vigília pascal é quando nós queremos liturgicamente recordar que o Senhor não está conosco, o Senhor está morto, está no sepulcro, e dali então é feita a bênção do fogo para a incisão, ou seja, o que é incisão? E quando se colocam então os cravos no sírio pascal para recordar as cinco chagas de Jesus Cristo que ressuscitado, ele ressuscita, aparece aos discípulos, mas aparece com as marcas da sua paixão. Tanto que no domingo passado, no Evangelho do Sigo, no domingo da Páscoa, nós vimos Tomé que não estava presente na primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos e depois de oito dias quando Tomé já estava presente, Jesus deseja a paz aos seus discípulos dizendo a paz esteja convosco, depois se volta a Tomé e diz toca com os teus dedos as minhas mãos, olha as minhas mãos, toca ao meu lado, veja, sou eu mesmo, não sejas incrédulo, mas fiel. Dizendo então que Jesus ressuscita com as suas chagas e o sírio pascal, se você puder perceber então, ou seja, você não percebeu, perceba no sírio pascal da sua comunidade, da sua paróquia que de fato aquelas incisões, ou seja, aqueles cravos que estão lá no sírio pascal recordam o quê? Que Cristo ressuscitado é ressuscitado com as marcas da paixão, não são canceladas as marcas da paixão, mas ele tem as chagas, então para recordar que é ele mesmo aquele que ressuscitou, ressuscitou de corpo, ressuscitou de alma. E assim então é feita a bênção do sírio pascal que quer recordar a imagem de Cristo ressuscitado, é Jesus que ressuscita e portanto Cristo ressuscitado é de fato a nossa alegria. Então, aquela mesma chama que é abençoada, depois são acesas as velas e dali então se canta por três vezes na igreja eis a luz de Cristo. Para poder dizer que de fato a ressurreição de Jesus é a luz que ilumina a escuridão de nossas trevas e por isso então nós somos iluminados por Cristo na sua ressurreição e essa luz é capaz de fato de iluminar as trevas de nossa vida, as trevas da morte. Dali então nós vimos que é feito o anúncio da Páscoa do Senhor com o exulte e assim então anunciamos a proclamação da Páscoa, a proclamação de que Cristo está ressuscitado. Depois são sete leituras que são feitas onde nós recordamos desde a criação do mundo, passando pela eleição do povo de Israel até passar pelos profetas para poder chegar justamente à plenitude da revelação do Pai que se faz na pessoa de Cristo. É por isso que nesse dia a liturgia da palavra é um pouco mais demorada. Você percebeu que durante algumas vigílias pascais duram duas horas e meia, três horas porque justamente quando se fazem essas sete leituras se quer fazer uma memória desde a criação do mundo para poder chegar até o sentido daquilo que nós estamos celebrando naquele momento que é a ressurreição de Jesus. e dali então nós cantamos o aleluia é cantado o glória retomado depois de quarenta dias no período da quaresma no qual nós não cantamos o glória não cantamos o aleluia dali então ele é retomado para que dessa forma então nós possamos nos alegrar e anunciar que Cristo de fato ressuscitou está vivo e presente no meio de nós. e ali então meus caros irmãos e irmãs depois dessa vigília pascal tão bonita da qual se prescreve também a liturgia batismal porque se retoma também uma tradição de que a vigília pascal uma celebração muito antiga da qual já se tem testemunhos no quarto século no terceiro quarto século da igreja já se tem testemunhos desta grande celebração que é feita para recordar a páscoa de Jesus e tradicionalmente por que a liturgia batismal por que se faz o rito do batismo nesta liturgia justamente pelo fato de que para os primeiros cristãos quando se pensava em aceitar o cristianismo aceitar a doutrina cristã na sua vida então era feito o batismo o batismo que é justamente a passagem sacramental da aceitação da fé na minha vida como marca que não se apaga como marca que fica para sempre para isso então as primeiras comunidades cristãs elas possuíam toda uma preparação que consistia quase em um ano no que diz respeito ao que nós chamamos de catecúmenos os catecúmenos então eram preparados ou seja eles eram catequizados existiam as catequeses das quais se anunciava a doutrina cristã se anunciava aquilo que é a mensagem o evangelho de Jesus para que depois eles conscientes daquilo que eles iriam abraçar então eles chegavam ao batismo que era feito justamente na vigília pascal e assim então a vigília pascal se tornava como que de fato o ápice como dizia Santo Agostinho a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias porque justamente naquele momento o Senhor ressuscita o Senhor então é para nós a garantia de que ele voltou para estar presente no meio de nós e assim então nós vemos que o anúncio da ressurreição do Senhor na vigília pascal é feito desta forma e assim você pode então perceber a riqueza a profundidade da qual essas coisas do ponto de vista litúrgico elas aparecem para que possamos então imaginar que de fato tudo aquilo que nós vivemos tanto do ponto de vista da liturgia como do ponto de vista da própria sagrada escritura tem uma grande riqueza e um grande fundamento para cada um de nós e assim então depois que nós vivemos a vigília pascal nós então somos preparados para celebrar o grande domingo você pode nos perguntar mas a vigília pascal então qual o sentido da vigília pascal o sentido da vigília pascal ela é justamente do ponto de vista da sagrada escritura todos os evangelhos são de acordo em poder dizer no primeiro dia da semana na madrugada do primeiro dia da semana a madrugada do primeiro dia da semana portanto é já o domingo antes do concílio esta celebração da vigília pascal ela é feita justamente de madrugada para recordar que na madrugada Cristo ressuscitou porém por questões pastorais ela é feita nos horários estabelecidos pelas paróquias comunidades ou própria diocese e assim dessa forma então não se deixa de poder dar o sentido de que a vigília pascal é para recordar que na madrugada do primeiro dia da semana Cristo ressuscita assim então meus irmãos e irmãs nós fizemos esse percurso da semana santa do tríodo pascal para chegarmos então aos textos da ressurreição de Jesus o que é a ressurreição de Jesus para nós o que nós estamos vivendo neste tempo pascal da qual de fato nós precisamos retomar hoje a importância da centralidade da nossa fé na ressurreição de Jesus portanto quando você encontrar alguém possa dizer para ele por mais que ele fique assim meio que pensando o que quer dizer mas se você chegar com uma pessoa e dizer Cristo ressuscitou aleluia veja o que é a provocação que aquela pessoa tem porque era isso que os primeiros cristãos faziam quando encontravam com os outros anunciavam Cristo ressuscitou verdadeiramente aleluia que essa bênção então possa se estender para todos aqueles que precisam e para você também de modo especial que nos acompanha neste programa conversa com o meu povo o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Filho 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 Filho